O FNEC que veio ao encontro dos meus desejos, eu vou falar um pouco sobre a minha vivência em maio de 1968, eu estava em Paris, eu era estudante em Paris, pós-graduação, e era secretário do meu diretório. Então eu vivi aqueles dias tumultuados e alegres e tristes, eu vivi, eu convivi com muita gente, com muita gente importante, então eu acho que eu tenho condições de prestar um depoimento rico, porque eu sei muitos detalhes, eu vi a origem do movimento, eu conheci alguns líderes, vi que foi um movimento que nasceu da renovação da Universidade Francesa, que tinha muitas coisas boas, mas era também alvo de algumas críticas, de alguns grupos avançados. Então é isso, eu vou falar um pouco, depois eu me coloco a função dos presentes para fazer, responder as perguntas que eu souber responder.